Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Diecast Channel. Nesse vídeo eu vou mostrar esse Lincoln Premiere 1956. Ele é feito pela Sunstar, coleção Platinum. É a mesma qualidade de um outro Lincoln que eu já mostrei antes e também daquele Pontiac Star Chief. Antes da gente tirá-lo da caixa, não se esqueça de já ir curtindo, comentando, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Antes da gente tirá-lo da caixa, vamos dar uma olhadinha nele como ele é. Exatamente como ele está aqui fora da mesma cor. Então vamos lá. Tiramos o Lincoln da caixa. Realmente é um carro maravilhoso, um carro de linhas clássicas, elegantes, bonitas. Era o luxo dos anos 50 nos Estados Unidos, aliás continua sendo o luxo nos Estados Unidos até hoje, porque é o concorrente da Ford para a divisão Cadillac e também para a divisão imperial da Chrysler. A divisão imperial da Chrysler não existe mais, Cadillac ainda existe e Lincoln ainda faz modelos luxuosos, embora hoje em dia o mercado esteja focado nas SUVs. Mas esse carro era o esplendor do luxo na época, nessa versão premier, ele era realmente muito sofisticado. Esse carro é de 1956, a diferença dele para o 57 é que o 57 tem dois faróis verticais aqui na frente. Ele tem uma frente realmente muito interessante, muito bonita, com essas faróis, com essas setas aqui, todos os detalhes muito realistas, a gente aproveita aqui já para abrir o capô e dar uma olhada no motor dele. Realmente, o motorzão Lincoln aqui, com todos os detalhes, com todos os itens que fazem parte do cofre do motor. A própria abertura do capô, ela foi muito bem reproduzida, né? Essa linha Sunstar Platinum, ela realmente concorre e concorre bem com as linhas mais caras de miniaturas. Aposto que se você olhar para esse carro nesse ângulo assim, num cenário, você pense que está olhando para um carro mesmo e não para uma miniatura. Então, realmente é um carro muito bonito, muito elegante. Cofre de motor também, muito bem feito, com todos os detalhes. Realmente, não deixa a desejar para nenhuma outra marca dessas de qualidade mais alta. Bem, olhando aqui, os cromados em volta das janelas, emblemas, quebra-vento, espelho, tudo nas proporções neta, fechadura. São peças à parte, abertura da porta, que é correta. Por dentro, carpete, tapete de borracha, forração do banco, costura do banco, que foi reproduzida aqui também. Esse banco que bascula, né? Que é aquele banco estilo sofazão, que o pessoal chama. Câmbio automático de coluna, ali dá para ver os dois pedais. No acelerador do freio, um painel também bem imponente da época, o volante com quatro raios. Os comandos na porta, aqui essa alavanquinha que provavelmente fosse do quebra-vento, porque esse carro tinha vidros elétricos. Provavelmente até hidráulicos de acionamento. Os cromados aqui, que são peças à parte, realmente uma linha muito imponente. Assim como esse emblema Premier, né? Feito em Photo Etched. Então, realmente, além do carro ser maravilhoso, a miniatura é de uma qualidade excepcional. Olha, olhando aqui pela porta do passageiro, também dá para ver os detalhes do interior, como a forração do teto, os para-sóis, porta-luvas ali no painel, o emblema no painel. Tudo muito bem cuidado, tudo muito bem feito, até a dobra do tapete ali no assoalho. É realmente um capricho muito grande com o que são feitos esses carros pela Sunstar, nessa linha Platinum. É uma linha muito bonita. Na traseira, o kit continental, que era típico do Lincoln, com o emblema Lincoln, aqui em letra cursiva, feito com o Photo Etched. E essas duas, dois bocais aqui, que são do escapamento. Isso aqui é uma reclamação que existia na época, é que isso enferrujava os para-choques, né? Agora, um para-choque desse também era lata para ninguém por defeito. O porta-malas com tapete de tecido, macaco aqui dentro. A tampa, feita com um realismo incrível, assim como a dobradiça. Tudo muito caprichado, assim como a gente já viu em outros modelos que eu mostrei da Sunstar Platinum. Então, realmente é um carro caprichadíssimo. Olhando a parte de baixo, aquele chassi em forma de X, né? Aquela estrutura que era típica dos carros usados. O chassi, dá para ver que é um chassi robusto, com longarinas bem robustas. Suspensão com molas, tanto atrás quanto na frente. O cardan dele é fixo, o eixo é fixo, o motor aqui e o câmbio. São muito bem feitos, assim como as rodas e os pneus, que tem um realismo incrível. Aqui os bocais dos escapamentos, né? Que vão para aquelas duas saídas. O tanque de combustível, o estepe aqui. E aqui na frente, tudo fechado, mas tudo muito bem reproduzido. O sistema de direção também. Esse carro é feito com um capricho incrível. Que realmente a Sunstar Platinum eu não tenho o que comentar com relação aos carros que faz. Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu vou fechar o vídeo aqui na frente dele. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E também ativar o sino para as novidades. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí